Quando a gente começa a aprender inglês, e eu falo isso porque eu aprendi inglês depois de adulta, tá? Então eu sei muito bem as dificuldades que um adulto tem pra aprender inglês. O Mr. Rocha, que hoje é professor, que já deu aula em vários países, eu também, foi meu aluno, depois de adulto, tá? E o que acontece? Quando a gente começa a aprender inglês, tem algumas palavrinhas que a gente fica repetindo, 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 e às vezes a pessoa já é fluente, né, Riva? E fica só o yes, no, thank you, you're welcome. Então, por exemplo, agora a gente vai tirar um pouco o yes da tua boca, tá? Claro que você vai falar yes, mas tem outras coisas que você pode falar. Então bora tirar esse yes da boca? Tá na hora, né? Tá na hora, né? 100% yes não dá, né? Tem horas que você vai falar yes. Mas, olha, alguns exemplos de coisas que você pode falar pra soar mais fluente inglês. Porque, olha só, você pode falar um inglês básico, por exemplo, e você ter um vocabulário, uma forma de falar tão interessante que você vai soar como fluente, sabe? Um básico muito melhor. Então, olha só, algumas coisinhas que você pode falar, tá? Ao invés de yes. Olha que interessante isso daqui. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá falando alguma coisa e você tá falando sim, sim, ou certo, né? Yes, 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 yes. Não, você pode falar, por exemplo, exatamente, né, concordando com a pessoa, exactly. Exactly, exactly, tá? Eu tenho uma amiga de mais de 20 anos, uma americana, né? O Iva sabe. E aí ela falava muito, exactly. E aí eu brincava com ela, falava, exactly, exactly. Então, e ela falava, aí eu falava, exactly. Ela, exactly. E a gente ficava brincando uma com a outra. Então, ó, exactly, exactly, é uma forma de você falar exatamente. Exatamente, é, sim, né? Você tá concordando, você tá falando sim, tá? Porque a pessoa tá falando, tá? E fala assim, nossa, dá um exemplo aí, vai. A gente não pôs nenhum... Nossa, já vai fazer uma semana que não para de chover. Sim, exactly. É, olha, não vou nem dar um exemplo, mas... Não dar um exemplo, mas... É uma forma de você falar exatamente, absolutamente, com certeza. Você tá concordando com a pessoa. Então, exactly. E essas coisas que a gente faz aqui, de contar historinha, alguma coisa, é pra fixar. A gente repetindo as coisas aqui, tá? Outra maneira aqui, ó, absolutely. Então, a pessoa tá falando alguma coisa, você... Absolutely, sim. Exatamente. Você tá querendo falar a mesma coisa, só que, ó, um repertório aqui, maior. Diz só, yes, sure, sim, com certeza. Então, ó, exactly. Absolutely, tá? E preocupe-se, quanto mais você for, vamos dizer assim, novato no inglês, falar mais devagar e falar mais claramente. Preocupe-se em falar corretamente. Depois você aumenta a velocidade, tá? Então, exactly. Exactly. Vai treinando. Tem o treinamento, as pessoas não querem treinar. Você vê... Vamos pegar aqui, Cristiano Ronaldo. O cara tem título de... Não sei quantas bolas de ouro, né? Que é o primeiro lugar de jogador do mundo. O cara treina. O cara vai pra treinamento todo dia. E o povo não quer treinar. Você tem que treinar. Você tem que treinar. Ah, essa palavra não sai. Claro que sai. Treine. Treine. Você vai ver que vai sair. Exactly. Absolutely. Absolutely. E aqui, ó. That's for sure. Com certeza. That's for sure. Então, olha. Três formas aí de você... Ao invés de só falar Yeah, sure. Yeah, sure. Você ter mais formas de você concordar. De falar Sim, isso é exatamente. Absolutamente. Tá? Então, tente colocar essas palavras, essas frases agora no seu dia a dia. Tá?